Ah, agora tá. Beleza. Isso me faz pensar uma coisa aqui, sei lá. Enfim, depois eu vejo outro lá. Segunda parte da Escolástica. Vamos lá, nós já fizemos a primeira, já falamos algumas coisas, né? Agora nós vamos para a segunda parte da Escolástica, né? E como vocês podem ver, o cara aqui continua sofrendo na aula, né? Olha o sofrimento dele, tá? De como sofre? Óbvio, coitado, tá lá. Deve ter sido reprovado, tá chorando, né? Ah, que tristeza. A partir do século 5, 6, 7, 8 e 9, né? 8 e 9. É 5, 6, 7, 8 e 9. 1 menos 10. Depois, opera-se uma significativa mudança no pensamento musical, na Idade Média. Ó, fomos para a música, né? Nós temos lá uma passada geral na Escolástica e agora nós vamos para a música. Esse período é conhecido como Renascimento Carolinjo. Então, já tinha rolado o Renascimento, a Renascença, dentro da Idade Média. Olha! Entre os séculos 9, acho que está passando a moto, não sei se estão escutando. É, acho que está, não sei se vocês vão escutar, mas passou a moto. Entre os séculos 9, é 11. Eu tenho que avisar que eu estou aqui. Espera aí, é uma constante. É uma constante. Pronto. Ó. Se não alguém entra aí, faz uma barulhada e piora. Já basta as motocas passando, né? Então, nesse momento, né? Nesse Renascimento Carolinjo, acontece um agradativo afastamento dos princípios teológicos que regiam a estética musical. Então, aqui o pessoal começa a se afastar, né? Começa a se afastar de Deus, né? Começa o processo da saída do teocêntrico para o antropocêntrico. E um encaminhamento para as questões de ordem mais práticas, né? Ele começa a abandonar a teologia em relação à música e começa a olhar as coisas de forma mais práticas, né? Como normatização, teoria musical, né? Coisas relacionadas à composição e interpretação, a parte realmente prática da música. Sim, teoria da música é prática, é parte prática. Para a compreensão dos intervalos da leitura, toda essa questão. É porque as pessoas, de forma geral, as pessoas não têm muito interesse em ler música, né? A verdade é essa. O que torna elas musicalmente analfabetas. Mas é importante você ler. Porque você pega... É importante você... Para quem quer lidar com música, é tão importante ler música como para quem quer ler um texto. É importante ler um texto. É basicamente isso. Né? Deixa eu... Passar a mão no negócio aqui para vocês verem. Isso aqui é o texto musical. É dessa forma que você escreve o músico. Entendeu? Música não é a letra que se canta, não é o poema que se canta. Música é som. É assim que você escreve som. Não vai ficar, não. Voltei. E lá vamos nós. A metafísica, a metafísica, as especulações metafísicas e científicas vindas de Goiás não foram abandonadas. Não foram abandonadas, não foram abandonadas, tá? Significa que eles começaram a fazer paralelamente. Tá? É isso. Eles estão fazendo a especulação metafísica com a realidade concreta. Isso aqui está acontecendo junto. Ok? Tá juntinho. Está acontecendo ao mesmo tempo. Não foi... Nada foi abandonado. Nada foi deixado de lado. Foi somado. Algumas mudanças principais. É a transformação. Desde o canto gregoriano até o surgimento da polifonia. Isso. Nós saímos do gregoriano. Uma única melodia. E passamos para a polifonia. Então aqui era a monofonia. Tá? Mono. Uma. E aqui é poli. Várias. Essa atitude investigativa. Surge aqui e vai até o Renascimento. Existe um intercâmbio musical. Que é causado pelos trovadores. Que eram franceses. E viviam passeando por aí, tocando música. Portanto, o tal do multiculturalismo não é nada novo. Já acontecia na Idade Média. Então, se desvenderem isso como algo ultramoderno. Esquece, porque isso é besteira. Isso é brasileira. Na Idade Média e na Antiguidade já tinha multiculturalismo. Na Grécia, então, como naquela situação geográfica que ela se encontra, a gente passava a gente por tudo quanto é quanto. A gente viu isso nas aulas que a gente falou sobre a Antiguidade, sobre a Grécia Antiga. E o que acontece também, aqui na Idade Média, é o crescente número de tratados. Muita gente escreveu. Esses são os quatro pontos principais. Vamos falar de novo. O canto gregoriano vira polifonia. A investigação, a atitude investigativa vai até o Renascimento. O intercâmbio musical aconteceu pelos trovadores. Multiculturalismo. Já tinha aqui na Idade Média. E com isso, em função desse... Essa troca musical, você tem o crescente número de tratados. É isso. Alcuíno. Eu ia botar foto do Alcuíno e esqueci. Botar foto do Alcuíno. Agora já foi. Alcuíno. Até o próximo intervalo não vai ficar... Acho que não botei a foto. É um asno. Na próxima aula vai ter foto. Alcuíno. No início da Escolástica, a data. É o primeiro escritor a fazer... Que tenta fazer uma sistematização teórica dos oito modos. Seguindo a orientação de Boécio e Pitágoras. Nós voltamos ao Alcuíno, Boécio e Pitágoras. Alcuíno, Boécio e Pitágoras. Trazem ainda um quadro classificatório das ciências. No qual a música tem um lugar de destaque. Junto às disciplinas matemáticas. Olha, música é matemática. A própria escrita musical é proporcional. Eu não sei se vai estar no próximo. Vamos ver. Ele define a música como disciplina que trata dos números que se descobre dos sons. A música para Alcuíno é a disciplina que trata dos números que se descobre dos sons. Alcuíno acreditava que a sistematização dos modos litúrgicos... Os modos litúrgicos tinham quatro autênticos e quatro plagais. Ou seja, portanto, oito reproduz fiormente os modos grigos, conferindo assim a autoridade da tradição antiga. Ele acreditava que os modos litúrgicos... Desculpe. Eram exatamente iguais aos modos grigos. Só que... Não era bem assim. Era bem próximo, mas não era exatamente assim. Tá vendo? Como aqui a Tomás falando, né? É uma mulher, né? Então, sabe-se que a correspondência não é verdadeira. O que ocorreu foi uma alteração do ponto de vista cultural do que propriamente musicológico. Foi a cultura... A forma de olhar... A cultura que mudou. Modos plagais. O plagal se refere a cada um dos quatro modos gregorianos secundários. A, lá, lá, c, é, c, dó, dó e ré, ré. Isso é derivado ou é relativo dos modos autênticos fixado por São Gregório. Ou seja, um modo derivado... Fiquei na dúvida agora Pera aí Vamos ao livro Estou com dúvida, volta para o livro Tchau 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 Só um instantinho Estou consultando aqui Tchau Um, cinco, seis Vamos lá Tchau 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 Obrigado. Tem coisa errada, eu não sei, sei lá. Bem. Bem, os modos, não gostei disso aqui não, sei lá, está esquisito. Os modos vão de uma nota, vão de uma nota até a outra igual, o plagal na verdade ele desloca isso, só isso, lá, si, dó, ré, é isso, o plagal na verdade é esse deslocamento para o grave. Exemplo curricular na Idade Média, temos Filosofia, Ética, Física e Lógica, Aritmética, Música, Geometria, Astronomia, Astrologia, Mecânica e Medicina, isso aqui estaria dentro de Exatas. Essa física aqui, essa física não é o que a gente entende hoje como física, isso muito provavelmente era algo entre biologia e medicina, pelo menos pelo que eu tenho estudado. Odoclune. Odoclune, destaca-se nesse período os tratados Enquiridion Musicis ou Música Enquiridis, um manual de música escrito no século X, que é atribuído a Odoclune. 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 A medida em que enfatiza não somente a participação da música entre as disciplinas do quadrículo Mas também práticos da polifonia Aspectos práticos da polifonia O Escolha, ele volta para Platão E defende A música entre as disciplinas escolares E também a polifonia A princípio foi bem aceita Depois mudaram de opinião em função do texto Mas nós vamos ver isso mais pra frente Voltamos aqui para o quadrículo Aritmética, Geometria, Música e Cosmologia Aí vamos aqui para Guido Garezzo Assinala com propriedade seu tratado Regulae Ritmicae Regulae Ritmicae Esse é o livrinho do Guido Garezzo Regulae Ritmicae A diferença qualitativa entre o plano prático e o teórico musical Adivindo da antiguidade A qual ainda se mantinha praticamente intacto Ou seja, ainda na Idade Média Muita coisa continuava Igual É isso Vamos lá É isso aí É a imensa distância que existe entre os músicos e cantores Nós voltamos aqui Aquela divisão que a gente já falou Já? Eu acho que a gente não falamos Agora fica em dúvida Se a gente só falamos isso em Platão Aristóteles São Tomás de Santo Agostinho Não lembro agora Fica em dúvida Que é uma divisão ternária Sim, eu acho que vimos em Nós vimos em Boécio Se não me engano Aqueles estavam até a distância entre músicos e cantores Que é que os cantores cantam E os músicos conhecem a constituição da música Basicamente é o seguinte Esses aqui fazem música Esses entendem a música É aquele que faz não sabe Mas pode ser definido como uma besta Ah, isso é o que É o que se pensava É o que do Daredes eu pensava É uma besta porque é uma besta não pensa E se ele não pensa e não entende Entende, só faz, entendeu? Faz sentido O problema não é cantar O problema é não entender o que está fazendo Porque aí você realmente vira Só adestramento Aí o seu adestramento Você é uma besta Pronto É, tá certo Se você não sabe e não entende o que está fazendo Você só repete mecanicamente Você é uma besta Tem importância? Tem É importante para a sociedade Pessoas que trabalham dessa forma São Mas ele é uma besta no sentido em que ele não pensa Porque besta aqui não é É no sentido de animal É racional A maior contribuição de Guido Daredes Só seria em direção à música prática Vamos voltar para a besta Que eu acho interessante Outra questão também que é muito interessante É que a besta hoje em dia Ela mudou Ela mudou um pouquinho de comportamento Por exemplo A besta Esse é meu ponto de vista A besta é aquele cara que vai para a faculdade Ou vai para a escola E só repete Só decora e repete o que foi falado Ele na verdade só está fazendo mecanicamente Se o cara não para para pensar Raciocinar e duvidar Do que foi ensinado Ele é apenas Um animal com adestramento melhor A diferença foi só O que foi ensinado no adestramento Mas ele continua sendo uma besta Porque ele continua agindo como um animal adestrado Guido Daredes A maior contribuição de Guido Será em direção à música prática A partir de um sistema de notação Basado em cores Para designar os graus A escala sílaba Que representa E os dedos Tá bom Para indicar As linhas nas quais elas deveriam estar Aqui nós estamos falando Da mão guidoniana É a mão de guido Guidoniana de guido Basicamente surge aqui A pessoa fala que a escrita musical surgiu na Idade Média Mas não é verdade Nós vimos aqui no curso Que ela surge E ela já existia na Grécia Antiga Na Idade Média Surge a escrita musical Mais próxima Da que nós usamos hoje em dia A escrita musical Da Idade Média Ela é próxima Disso aqui Deixa eu mudar aqui Ela é próxima Disso aqui Isso é a segunda escrita medieval Porque a primeira escrita medieval Está mais próxima A escrita grega Então a contribuição Do Guido do Arezzo É essa coisa Da notação musical E a mão guidoniana Esta é a mão guidoniana Está no livro da Tomás Que está na descrição do vídeo Linkzinho lá para você comprar Se você quiser Ela vai ficar muito feliz Eu não estou ganhando nada com isso Mas é isso aqui Está vendo Aqui você tem as notas Nossa Aqui está ampliado Eu nunca consegui ver tão grande assim Aqui está bem legal Está bem mais fácil Para ler Aqui você tem um Dó e um Fá Aqui você tem um Fá e um Lá Essa é a famosa Mãozinha guidoniana A garequinha do padre Como é que eu usava Deve ser franciscano Esse aí Mão guidoniana Estava portanto inventado A pauta musical Porque antes não era escrita Em pauta O que se inventou Foi a pauta musical Não, não foram as notas Desculpa Tomás Mas não foram as notas Foi a pauta As notas existiam Porque as notas é som É meu ponto de vista É E o nome dado Não foi a nota O nome dado As notas As notas existiam Era U É Mi, Fá, Sol, Lá e C O outro virou Dó Mas era originalmente O outro Depois guida Observou Que essa sílaba Subia em grau Na escala De cada verso Consecutivo Isso fazia parte Do reino de São João Que eu acho Que nós já falamos Os colásticos Os mais importantes Os mais importantes Deixa eu Vou deixar isso por aqui Mais fácil Os colásticos Mais importantes Seriam Cadê o rabiscador? Está aqui Pedro Damião São Pedro Damião Bernardo São Bernardo De Claraval Santo Anselmo Santo Anselmo E Pedro Abelardo Pedro Abelardo É famoso Tem um filminho Sobre ele Que ele enfim Foi namorar Com quem não devia E deu um problema E Santo Tomás de Aquino Ah Santo Tomás de Aquino É o Poderia dizer que é A Escolástica Escolástica apóstomista Tomista de Tomás De Tomás Temos João Dons Scott As vezes você acha Scott Scoto Enfim Temos o Roger Bacon Roger Toicinho E o Guilherme De Ockham Também pode ser Ockham Em algumas Edições E por hoje é só pessoal Vamos Finalizar aqui Daqui pouco Semana que vem Daqui a pouco não Semana que vem Eu volto Para pentear mais vocês Dessa vez o vídeo Ficou mais escuro de mim Olha que beleza Então até já